E esta é uma homenagem da festa do sol para todo o Brasil É realizada na cidade de Bahia Vem, vem, vem meu bem Vem pra festa do sol Vem brincar com a gente E disputar o nosso futebol Vem, vem, vem meu bem Vem pra festa do sol Vem brincar com a gente E disputar o nosso futebol Vem gente de Canutama Vem gente de Itapuá Vem gente de Manaus De Porto Velho e de Humaitá Vem gente de Rio Branco Botar do Agri e Pauini Reunido na festa do sol Todos bebendo a tasca e a escola Mexe, mexe, pra lá e pra cá Tem loura e morena pra gente brincar Mexe, mexe, pra lá e pra cá Tem loura e morena de todo lugar Vem, vem, vem meu bem Vem pra festa do sol Vem brincar com a gente E disputar o nosso futebol Vem, vem, vem meu bem Vem, vem pra festa do sol Vem brincar com a gente E disputar o nosso futebol Vem gente de Canutama Vem gente de Itapuá Vem gente de Manaus De Porto Velho e de Humaitá Vem gente de Rio Branco Voltar do Agri e Pauini Reunido na festa do sol Todos bebendo a tasca e a escola Mexe, mexe, pra lá e pra cá Tem loura e morena pra gente brincar Tem loura e morena de todo lugar Tem loura e morena de todo lugar